A final da Copa Noronha entre Grêmio e 30 acontece amanhã às 8h30 da noite no Campo Pianão. E falando em futebol, quem está de passagem por Noronha é o técnico Geninho, que comandou o Náutico pelo Brasileirão deste ano. Nossa equipe de reportagem foi falar com o treinador, que é um dos mais renomados do Brasil. O técnico Geninho recebeu a nossa equipe na pousada em que está hospedado, na Vila do 30. Ele veio passar quatro dias de descanso no arquipélago, depois de um disputadíssimo campeonato brasileiro. Geninho foi o comandante do Náutico e assumiu o time durante a competição, para tentar livrar o Timbu do rebaixamento. Eu acho que todo o trabalho que acaba não atingindo o objetivo, você não pode dizer que foi um grande trabalho, né? Foi um trabalho coroado de êxito. Nós fizemos de tudo, procuramos fazer do melhor para tirar o Náutico do rebaixamento. Infelizmente, por uma série de motivos, né? Vários, não foi um só, foram vários. O Náutico acabou sendo rebaixado. Eu acho que foi um trabalho gratificante, porque eu fui muito bem recebido, mais uma vez, pelo torcedor de Recife. Eu já tinha trabalhado no esporte, agora no Náutico, e deixei uma imagem muito boa. O torcedor reconheceu que o trabalho foi bom, a imprensa reconheceu que o trabalho foi bom. Mas o resultado final acabou não sendo aquele que nós queríamos, né? Então você fica sempre com uma frustração. Mas se dessa vez não deu certo, em outras o técnico se destacou no cenário nacional, o que o tornou um dos treinadores mais importantes do futebol brasileiro. A primeira fase foi uma fase meio complicada, né? Estou com todo início. Não é muito fácil, né? Muita gente vê hoje, poxa, o Geni está treinando só time de ponta, mas nem sempre foi assim. Eu joguei futebol durante 20 anos, como goleiro profissional, parei em 84 e já, de repente, virei treinador. Comecei no Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, depois vim para São Paulo, passei por Francana, Botafogo. E aí acabei caindo no Santos, nas divisões inferiores do Santos, fui treinar o Júnior do Santos. De repente, no final de um campeonato brasileiro, o Santos resolveu mudar de treinador e dar uma chance para que eu ficasse como interino até o final do campeonato. Os resultados foram bons, surpreendentemente bons, e eu recebi o convite de assumir a equipe do Santos. Geninho também relembra o grande momento da carreira, a conquista do título brasileiro de 2001 pelo Atlético Paranaense. Do Santos, eu voltei em 2001 ao Atlético Paranaense e fui campeão brasileiro. A partir dali, quando você tem um título de campeão brasileiro, você ganha quase que um selo de qualidade. E a partir daí eu comecei a conviver com equipes maiores. De lá para cá, Geninho rodou todo o país e foi técnico dos principais clubes brasileiros. Retornei ao Santos, tive a oportunidade de treinar duas vezes Atlético Mineiro, tive duas vezes Corinthians, passei no Vasco, passei no Botafogo. Então, a partir dali as coisas, tive no esporte, agora mais recentemente no Náutico, no Goiás, acabamos fazendo um terceiro colocado no campeonato brasileiro que nos deu o Copa Libertadores. Então, de 2000 para cá, a carreira realmente tomou uma dimensão maior. Com o fim do Brasileirão no último domingo, terminou também o compromisso do treinador com o Náutico em 2009. E para ele, o momento agora é de refrescar a cabeça. Meu contrato termina agora na segunda-feira, oficialmente segunda-feira com o Náutico. Eu não tive contato com ninguém, não sei qual é a situação política do Náutico. Então, muito provavelmente eu passe a partir de segunda-feira, não tendo vínculo com ninguém. A ideia inicial é dar uma descansada, em tanto que eu comecei vindo à Noronha para isso, para realmente tirar o estresse. Essa é a primeira vez que Geninho vem à Noronha. Ele também caiu nas graças com o arquipélago que encanta pessoas do mundo inteiro. Isso aqui é um paraíso, acho que nada melhor. Acho que acertei na mosca em ter vindo para cá, fui convidado por um amigo. Realmente a escolha foi excepcional, porque eu fui hiper bem recebido aqui na posada. A posada era simples, mas com tudo aquilo que você deseja em termos de carinho. E Noronha realmente é tudo aquilo que se falava. Então, comecei minhas férias aqui. De repente eu vou dar uma esticada. De repente eu vou dar uma esticada.